Olá, tudo bem? Vamos aos destaques de hoje de nosso TJ Regional. Olimpíada de Matemática premia os melhores alunos em Rio Branco. Ministério Público realiza busca e apreensão na Prefeitura de novo repartimento. Operação Onda Verde fecha duas serrarias na Transamazônica. Estes são os destaques de hoje de nosso TJ Regional, que já está no ar. A Organização Não-Governamental Torpedos Mirim premia alunos que participaram da 2ª Olimpíada Interna de Matemática em Rio Branco. A União dos Torpedos de Educação Infantil e Juvenil do Pará, Grupo Torpedos Mirim, realizou na sede da ONG em Rio Branco uma solenidade para a entrega de certificados e medalhas aos alunos que participaram da 2ª Olimpíada Interna de Matemática 2017. Foi uma iniciativa que começou no ano passado, em outubro de 2016. Deu muito certo, então a gente resolveu estender no ano de 2017. Mais de 70 alunos participaram da Olimpíada. Das três etapas, foram selecionados nove finalistas. O projeto já existe há 20 anos em Rio Branco e também é um modo de incentivo maior também a eles. Ou seja, eles se dedicam, a gente fala assim, vamos fazer uma Olimpíada. Aí eles, não, vamos estudar professora, ensina e aí foi. E haja expectativa e torcida. Tudo para conhecer os três primeiros colocados que também receberam prêmios. Fernando Henrique, de 11 anos, é o primeiro colocado. Acho que foi bom participar dela. Ano passado ganhei primeiro, mas sim ganhei primeiro. Ano passado ganhei cinco, mas sim ganhei primeiro. A ONG Torpedos Mirim é uma entidade de caráter educacional, cultura, beneficente e filantrópica, fundada há 20 anos em Rio Branco. Ela é de suma importância para o município de Rio Branco. Haja visto que há um índice muito grande no município de marginalização, crianças envolvidas com droga, prostituição. E aqui as crianças estão fora disso, estão ocupando o seu espaço ocioso. Então aqui, um horário está na escola e o outro horário está aqui no projeto. Dona Dinalva, mãe de aluno, ressalta a importância desse trabalho que vem sendo desenvolvido pela ONG. Eu tenho um filho que participa, é o Hudson, e para mim é muito importante essa Olimpíada, né? E a ONG também, porque em vez de ele estar na rua, estão aqui, né? Estão aprendendo, estão dialogando, estão interagindo com outras crianças. Eu também trabalho aqui, faço lanche, né? Com muito amor também, carinho. Gosto muito de trabalhar aqui com eles, de interagir com as crianças. Depois do Sindicato dos Jornalistas, agora chegou a ver do Sindicato dos Radialistas do Pará declarar repúdio à atitude autoritária da atual procuradora da Prefeitura Municipal de Tucruí, Glaucia Rodrigues Brasil Oliveira, que de forma derrespeitosa não deixou que o radialista Pedro Júnior, repórter cinematográfico, realizasse seu trabalho junto ao repórter Rosa Macedo, ambos do Sistema Floresta de Comunicação SBT, no último dia 30 de outubro, e ainda usou de agressão verbal e ameaças na sede da Superintendência do Lago de Tucruí. O fato lastimável ocorreu durante a cobertura da operação da Polícia Civil para cumprimento de mandados de prisão temporária, condução coercitiva e busca e apreensão de documentos relacionados ao assassinato do prefeito de Tucruí, Jones William. A equipe de radialistas registrou um termo circunstanciado de ocorrência, o TCO, na 15ª seccional urbana de Polícia Civil de Tucruí e aguarda providências jurídicas. O sindicato se coloca à disposição contra atos de violência contra qualquer profissional de comunicação e amparado por lei bem de público se solidarizar a qualquer tentativa de impedimento à liberdade de imprensa e se coloca à disposição dos profissionais para qualquer amparo legal na lei. A liberdade de expressão é um dos maiores pilares da democracia fundamental e de suprema importância para que a sociedade possa conhecer e se defender de possíveis arbitrariedades cometidas pelo poder público. A Operação Onda Verde do Ibama fechou ontem duas serrarias no município de Placas, oeste do Pará. Motores e madeiras também foram apreendidos. A ação do Ibama foi nas serrarias Wesley Pádua de Oliveira e MB Madeiras. Segundo o órgão, as serrarias já tinham sido fechadas no ano passado e mesmo assim continuaram com as atividades ilegais. Este madeireiro tentou justificar o descumprimento do órgão. Por motivos de dinheiro de funcionário que a gente não tinha para pagar e funcionário não espera, eles tentaram me boicotar, quebrando o laque, tentando serrar, eu consegui embargar, mas mesmo embargando, o Ibama chegou e estava sem o laque. A ação foi acompanhada pelos funcionários das serrarias. Muitos ficaram revoltados. 80 famílias, entendeu? Eu acho uma grande injustiça o que estão fazendo hoje aqui no nosso município, entendeu? Porque, veja bem, a única renda que a gente tem hoje é a madeireira, entendeu? É o gado, o cacau, a produção caiu bastante, entendeu? E hoje eles chegam e fazem uma situação dessas. Certo que eles estão fazendo o trabalho deles, entendeu? Eu concordo também por uma situação, mas acho que tinha que ter um diálogo, né? A Operação Onda Verde está atuando nos municípios de Itaituba, Rurópolis e Placas, com cerca de 50 agentes do Ibama e 100 policiais da Força Nacional, Grupo Tático e Polícia Militar. Começou ontem, com o deslocamento de aqui para lá. Houve uma troca de base da região de Itaituba para a região de Purópolis, no âmbito da Operação Onda Verde. Os agentes ambientais também apreenderam nas duas serrarias cerca de 400 toras e 250 metros cúbicos de madeira serrada. As espécies apreendidas e retiradas do pátio das serrarias são maçaranduba, garapeira, ipê e jatobá. Todas, segundo o Ibama, madeiras clandestinas que saíram da terra indígena Cachoeira Seca, no Iriri. O Ibama chegou até as serrarias após um trabalho de investigação realizado pelo Departamento de Inteligência do órgão. Foram verificados dados a partir do Sistema de Documentação Florestal e Sistema Florestal do Estado. A madeira é oriunda da terra indígena Cachoeira Seca, uma área de aproximadamente 700 mil hectares, onde vivem indígenas da Itiniarara. A terra indígena fica localizada entre os municípios de Placas e Uruará. Segundo as investigações do Ibama, a madeira chegava em placas pela rodovia transamazônica. As serrarias fraudavam os documentos do plano de manejo florestal. A madeira encontrada nas serrarias não condizia com o que estava descrito no documento. O Ibama apreendeu ainda os motores das duas serrarias. Segundo este advogado das madeireiras, as apreensões fazem parte de um acordo feito com os agentes para evitar que as serrarias fossem queimadas pelo Ibama. Não obstante o Ibama estar amparado pelo decreto, no artigo 111, aonde em situações excepcionais eles podem destruir o bem, só que naquele momento não existia uma situação excepcional. E se existia, ela parou de existir naquele momento que eu me apresentei como advogado e solicitei para que a operação fosse suspensa e franqueei ao fiscal do Ibama a apresentação dos meus clientes. Um procedimento que é feito pelo Ibama é inutilização, através de fogo. Aqui, no caso, os proprietários das serrarias não haviam sido encontrados desde o episódio da terra indígena. A gente está procurando esses proprietários para ser feita a responsabilização deles. Eles não haviam sido encontrados até a data de hoje. Então, o procedimento que ia ser realizado aqui está previsto no decreto 111, no artigo 111 do decreto federal 6514, que prevê destruição e inutilização. Considerando que o proprietário apareceu no dia de hoje, então ele vai ser responsabilizado pela situação aqui, pela madeira, então a gente vai retirar apenas o maquinário principal aqui para ter a certeza que a continuidade aqui vai parar. O gerente da MB Madeiras, que fica no quilômetro 240 Sul, disse que por pouco a serraria não virou cinza logo nas primeiras horas do dia. Segundo ele, as portas foram arrombadas. Como você está vendo aqui nos motores, no escritório, na cozinha e em outras partes, na laminação, jogando carvão, óleo queimado e alguns tipos de pau, de madeira para achar fogo. Tudo isso hoje de manhã? Isso, hoje de manhã. Aí vocês conseguiram descobrir a terra? Isso, por volta de nove horas da manhã. Aí foi feito um acordo para deixar tirar os motores para não ser queimada a serraria. O Ministério Público do Estado do Pará realiza busca e apreensão no município de novo repartimento. De acordo com a promotora de justiça, Amanda Lobato, a ação de busca e apreensão em desfavor do município de novo repartimento faz parte do inquérito civil que investiga denúncias relacionadas com improbidade administrativa. O promotor de novo repartimento, o doutor Carlos Alberto, vinha apurando muitas ocorrências de dispensa, inexigibilidade de licitações, denúncias de que os serviços essenciais não estavam sendo efetivados como deveriam, e a população à mercê. Então ele iniciou pedindo informações, cópias de procedimentos licitatórios, mas a prefeitura estava ignorando. E quais seriam esses principais alvos? Um é um escritório contratado pelo município e o outro é um servidor ligado ao chefe de gabinete, a chefia de gabinete do prefeito. Desde o mês de setembro, o Ministério Público do Estado do Pará vem investigando o financiamento de meio milhão de reais para a feira agropecuária, mesmo em meio à falta de serviços essenciais. No mês de outubro, tomou-se conhecimento de que a prefeitura iria patrocinar um evento festivo com uma quantia de, em média, 500 mil reais. O prefeito e seus assessores foram chamados a uma reunião e disseram, e ficou acordado que eles teriam que investir a mesma quantia em serviços essenciais. E aí depois tomou-se conhecimento que a prefeitura desistiu de realizar esse patrocínio do evento festivo. No entanto, continuou se omitindo a responder as informações requeridas através de ofício pelo Ministério Público. E então, houve uma informação anônima de que os documentos estariam sendo retirados da sede da prefeitura. E nós decidimos apurar, pedir busca e apreensão, para realmente conferir se isso estava acontecendo. E foi exatamente isso que eu fui fazer semana passada na cidade de Novo Repartimento. Fomos em dois locais, mas não obtivemos êxito, porque um dos alvos teria mudado de local, de domicílio, né? E o outro, nada foi encontrado na casa dele. Nós continuaremos as investigações, até porque para apurar esses processos licitatórios, que estão primando pelas exceções, que são dispensas e inexigibilidade, ao invés de ampliar a concorrência através das demais modalidades licitatórias. Assim, nós vamos encerrando mais esta edição do nosso TJ Regional, agradecendo a você pelo carinho, pela atenção e também agradecendo a nossa equipe pelo belíssimo trabalho. Uma boa noite a todos vocês e até amanhã, se assim Deus nos permite.